E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo aqui sobre o Galaxy A30. Essa é a segunda parte do vídeo de câmeras, como eu tinha falado com vocês. Pra não ficar muito grande o vídeo, eu resolvi dividir o vídeo em dois, em duas partes, né? E antes de começar o vídeo pra valer, galera, eu gostaria de pedir que quem ainda não for inscrito aqui no canal, pra se inscrever, que isso ajuda muito, beleza? Se curtiu o vídeo, já sabe, deixe seu like. Então é isso aí galera, bora pro vídeo. Pessoal, na primeira parte do vídeo que eu vou colocar um card aqui em cima, e também vou deixar o link aqui na descrição, eu coloquei as fotos e vídeos e tudo mais, né? Fazendo uns testes com ele, tanto na parte de dia, né? E na parte noturna, pra vocês darem uma olhada se o celular é bacana ou não. E nesse daqui eu vou focar nas funções da câmera e tudo mais. Sem perder tempo, vou entrar aqui no aplicativo de câmera. Aqui a gente tá vendo, ele tá na câmera traseira. E ele aqui tem a câmera de ângulo aberto. Ela vai ficar um pouco mais aberta. Não vai abrir muito aqui, porque ela tá quase aqui em cima do meu balcão. Vou colocar aqui na mão só pra vocês terem uma noção. Ó como é que fica aqui. Eu coloco pra ampliar. Já abre bem mais o campo, beleza? Vou voltar pra essa daqui. Lembrando que tá um toque aqui, eu consigo deixar um pouco mais claro. Vou deixar um toque aqui na tela, que ele vai puxar essa opção. Aqui na parte de cima, como vocês podem ver, dá um toque aqui e vem a parte de filtro. Na parte aqui do canto tem a parte de filtro. Aqui é simplesmente o tamanho da proporção que vai sair a foto. Tem essa daqui que é a 3x4, que é a principal, 9x16, 1x1 e o full que vai pegar a tela inteira. Vou dar um clique aqui só pra vocês verem como é que fica. Tá vendo? Ele pega a tela inteira. A imagem não fica tão legal como fica na 3x4, tá? Ou seja, o ideal mesmo é você deixar na 3x4 que vai ficar mais bacana. Aqui em cima tem o temporizador. Você escolhe aqui quanto tempo quer deixar. Eu deixo no off, mas algumas situações é bom colocar pra você não ter que ficar lá tendo que apertar e tal. Uma foto que você não pode estar perto do aparelho, deixando tripé e tudo mais. E algumas situações que você não tá com a mão pra poder fazer o disparo. E aqui tem a parte de flash. Você pode deixar no automático. Ou desligado ou ele direto ativado. Vou entrar aqui nas configurações. Otimização de cena. Eu vou mostrar pra vocês onde fica. Isso aí realmente dá uma ajuda boa na hora das fotos. Tem o disparo contínuo aqui. A qualidade do vídeo traseiro. Tanto o traseiro como a parte da frontal. 30 quadros. É o Full HD. É o máximo dele. Beleza? Que é vídeo de alta eficiência, mas tem alguns lugares que não vai rodar esse vídeo aqui. Então acaba não sendo muito interessante você fazer por aqui. Caso você queira passar em outros locais, pode ser que dê erro. Beleza? O HDR vívido, marcado. Olha, também é outra coisa que ajuda bastante pras fotos. Isso aqui, como muitos celulares fazem, é marcar a localização. A parte de modo de câmera que você pode colocar. Também tem muitas opções aqui. Início rápido. Isso aqui já é a opção de função, usabilidade, que eu acho bacana no aparelho. Pressionar a tecla de ligar duas vezes e ele já cai direto na câmera. Leitor de QR Code já deixa ativado também. Marca d'água é deixar o símbolo, né? É que eu não tenho muita opção, é mais papum mesmo. Mais rápido e prático. Isso aqui, na parte de foto. Vídeo também não vai mudar praticamente nada de opções e tudo mais. Passando para vídeo, ele vai deixar mais aberto, né? Foco dinâmico, que é desfocar o fundo, né? Como eu já mostrei lá nos exemplos, no primeiro vídeo. Tem o modo Pro. Tem aqui o modo Pro, que você mexe no balanço de branco, no ISO. Beleza? Panorâmica, aquela foto que você consegue esticar mais as laterais. Esse aqui é o otimizador de cena. Você pode desativar, dar no toque. Dar um toque para ativar. Também ajuda bastante. Ele consegue identificar algumas cenas e deixar elas com a máxima qualidade possível. Beleza? Isso tudo no modo automático. Agora, aqui na de campo aberto, vocês vão notar que, por exemplo, não consegue ativar o flash. Como eu mostrei também no meu primeiro vídeo. Essa é a diferença. Ela já é um pouco mais escura, como vocês podem notar aqui. E ela não consegue... Não tem flash. Beleza? Agora eu vou passar aqui para a câmera frontal. Na câmera frontal, tem a opção de filtro. Tamanho da foto. Temporizador. Tem o flash. O flash dele é um flash na tela. Beleza? E de configurações também é basicamente o que a gente encontra na câmera traseira. Lembra da pouca coisa? Eu não vou ficar me detalhando para o vídeo não ficar muito extenso. Tá? Vou tentar focar nos pontos principais aqui. Beleza? Tem a parte de vídeo. Ele vai dar um zoom maior, né? Voltando aqui para a foto. Tem o foco dinâmico. E vai aquela situação que você desfoca o fundo e foca na parte da frente. Voltando aqui para a foto. Agora, aqui, você consegue fazer o E-Mode AR. Deixa eu dar um clique aqui para vocês poderem ver. Tem várias opções. Ele aqui já está marcando para encontrar um rosto. Beleza? No final do vídeo, eu vou mostrar um teste para vocês. Com uma figura animada. Para você ver como é que fica. Fica bacana. Fica bem divertido. Tem as opções aqui também de você colocar... O nome aqui é o Galaxy Camera, a data. Lembra um pouco o que você consegue colocar no Instagram. Você está vendo aqui, tem algumas opções. Quando você clica aqui nesse Smile com bigode, ele te dá a opção de tanto fazer foto ou vídeo. Aí você dá um clique nele de volta. Ele volta para onde estava. Tem parte de GIF também. É bem completinho. E vocês estão vendo aqui também, vocês estão vendo? Tem a parte do My Emoji. Esse My Emoji aqui, ele usa a câmera frontal para fazer um emoji seu. E aqui você consegue editar. Por exemplo, agora que já tem o meu, já está criado. Certo? O meu aqui já está criado. Beleza? Deixa eu bloquear aqui. Caso você ainda não tenha criado, basta você vir aqui, My Emoji. Clicar no Mais. E ele já vai buscar essa opção aqui para você fazer o seu emoji. Beleza? O bonequinho, você consegue fazer algumas posições com ele. trocar o plano de fundo. Se você quiser tirar uma foto, por exemplo, dessa posição que está aqui. Você consegue compartilhar. Você toca nele, você vai fazendo alguns movimentos. Beleza? É bem divertido. Pode compartilhar tudo numa boa. Ficou show de bola. E outro ponto que eu queria falar com vocês. Deixa eu só voltar aqui. É que o My Emoji, ele só vai funcionar na câmera de selfie, obviamente, porque ele vai fazer algumas funções com vocês. Como eu estava falando aqui das figuras e tudo mais. Vou sair aqui da câmera. Só ir colocando para voltar, até o ponto de ele voltar para a câmera normal. Beleza? Você tem a opção também de colocar ele aqui na sua lista de apps. Está aqui. Emoji AR. Show de bola? Então, pessoal. Agora eu vou partir para o videozinho que eu vou gravar com vocês sobre o emoji. Para vocês verem como ficaram bem bacanas. Ficou bem divertido. E também vou mostrar para vocês como fazer o selfie. Ele tem uma opção bacana aqui do selfie. É só você colocar a palma da mão e ele vai tirar um selfie. Deixa eu marcar aqui para o selfie. Deixa eu ver se eu consigo tirar sem ele captar meu rosto. Eu vou colocar aqui a palma da mão. Vamos ver se ele vai identificar. Viu? Você coloca a palma da mão e ele tira. Por exemplo, mas eu não quero tirar com a palma da minha mão virada. Você faz assim. Identificou? Ele já tira. Show de bola? Ficou bem bacana também isso, galera. Achei uma função bem interessante para poder facilitar. Caso você não queira tocar na tela e tudo mais. Mas eu acho que ficou bem prático. Bem usual. Beleza? Eu vou partir para o videozinho aqui agora, galera. Para vocês verem como ficou bem interessante. Ficou bacana. Então é isso aí. Vamos lá. Bora para o teste. E aí, pessoal. Aqui eu estou fazendo já o teste. Eu abro a boca e ele vai fazendo o movimento. E assim, tem várias opções. Várias opções que eu mostrei para vocês. Aí vocês podem gravar vídeo, tirar foto, compartilhar. E tudo mais. Beleza? Isso aí foi um exemplo do Emoji AI. Ele vai tentando te acompanhar. Se você não fizer movimento muito brusco, ele consegue te acompanhar numa boa. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido o video. Se curtiu o video, já sabe. Deixe seu like e se inscreve no canal. Beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço e valeu. Ó. E aí, galera.